E você, internauta do Rápido no Ar, vai acompanhar agora uma história de um drama vivido por uma família. Essa moça que aparece na foto, a Gislaine Santos, ela é casada e mãe de três filhos. Desde segunda-feira, semana de Natal, ela está desaparecida. O marido, os parentes, os amigos estão desesperados, tentando ter notícias da Gislaine. Muitas pessoas estão, através das redes sociais, deixando foto, deixando mensagens. E o Rápido no Ar, com certeza, na medida do possível, também quer contribuir para que, tomara a Deus e com muita fé, ela possa ser reencontrada bem, que ela possa passar o Natal com a família, com os filhos. Eu gravei, por telefone, uma entrevista com o marido dela, que faz um apelo, um pedido emocionado, para que quem tiver notícias dela, ou se ela estiver vendo esta reportagem, que, independentemente dos problemas, ela possa retornar para casa e passar o Natal com a família. Paulo, eu entendo que a situação sua é bastante difícil. Você tem três filhos com a Gislaine. Ela está desaparecida desde quando? Desde segunda-feira, depois do almoço, eu saí para trabalhar. Na hora que eu voltei, ela já não ficava mais aqui. Tinha deixado as crianças na casa da mãe dela com a irmã. Diz com a irmã que ia para o centro comprar presente de Natal com as crianças. Deixou uma carta em casa, falando que ia embora, que não ia dar mais essa vida, e que não era para procurar ela. A gente tenta falar com ela no celular, tudo com o teu jeito, mas não consegue. Ela desapareceu. Ninguém sabe, ninguém tem notícias dela, nem as amigas, ninguém. Ela tinha algum problema com vício? Algum problema depressivo? Não, problema com vício ela não tinha nenhum. Na minha opinião, ela não estava muito bem esses dias, porque aconteceu um problema com a gente, com a nossa filha, há um tempo atrás. E ela começou a falar disso de novo, não dormia direito, sabe? E eu acho que ela não estava muito bem. De repente ela sumiu, eu não sei o que acontece. Não sei o que está acontecendo. E eu vejo que você está com a voz bastante embargada, está com um aperto no coração. O que você mais gostaria é de reencontrar a sua esposa. Peço, mais do que eu, com as suas palavras, que você possa fazer um apelo. Se alguém viu a tua esposa, se alguém viu a Gislaine, ou se ela, de repente, acessa essa reportagem, assiste, para que ela volte. O espaço está aberto para você, meu amigo. Eu queria pedir para todo mundo aí, que tem ela no Face, que tem contato com ela, ou para quem está vendo as suas. E se ela tem alguma notícia, tentar em contato com a gente, ou com você mesmo, tentar em contato com a gente, e se ela vê essa notícia, que ela volte para casa, volte para casa da mãe dela, que seja, os filhos dela estão com saudade, a mãe dela está desesperada. Eu também estou, eu não sei mais o que eu falo. Eu procurei que encontre o lugar, mas é uma dela também, é a mesma dela. É todo mundo atrás dela, mas ainda ela não consegue nem trabalhar. Se ela estiver desculpando, ouça alguém que vai, que esteja com ela, que conta no coração, que ela volte para casa. E o contato com você pode ser feito através de qual telefone? 995-69-6290. Portanto, quem tiver qualquer informação da Gislaine, pode entrar em contato através do Facebook, do Rápido No Ar, ou através também do telefone do esposo. A gente só pede, encarecidamente, que ninguém ouse passar algum trote. O telefone é o que aparece aqui no rodapé do seu vídeo, é o 995-69-6290. Vamos também orar, ter fé, para que essa família possa passar um Natal feliz. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar. 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 O Rápido No Ar.